O pessoal já informou aqui que está tudo ok. Então, lá vamos nós. Eu sou o Samuel, vou falar então sobre a busca do e-commerce com o Elasticsearch, trabalho na Storage, a gente trabalha com o Elastic, a gente revenda oficial, representa a Elastic no Brasil. Vou falar então um pouco sobre a storage, como surgiu, o que faz, outras informações. Eu vou falar também sobre a Elastic, que é a empresa por trás do Elasticsearch. Vou falar sobre o que é o Elasticsearch, qual é o objetivo e também algumas aplicabilidades. Vou falar então também desse tópico aí das aplicações. Eu vou falar de sete aplicações que elas fazem parte do ecossistema, vamos dizer assim, do Elasticsearch. Essas aplicações são mantidas pela Elastic. E essas aplicações, elas servem para auxiliar o Elasticsearch. Feito isso, a gente vai falar então também da importância da busca de produtos para o e-commerce. E por fim, ali, a gente vai ter alguns cases. Eu trouxe três cases bem interessantes de clientes que utilizam o Elasticsearch nos seus produtos, nas suas soluções. Então, para começar, vamos falar então um pouco sobre a Storage. A Storage, ela é uma empresa brasileira, ela fica sediada aqui no município de São Leopoldo. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, localizada aí no polo de tecnologia da Unicinos. É uma empresa que ela é líder no segmento de busca corporativa na América Latina desde 2008. Isso... Ah, legal, legal. Mas isso... O que é essa busca corporativa? Em 2008, a empresa fechou uma parceria com a Google, tá? A Google comercializa uma solução de busca corporativa, que é o Google Search Appliance. Então, a Storage, a gente tem uma longa caminhada aí com o Google, então com busca, tá? Tá no DNA da empresa a busca corporativa. Então, se não foi a pioneira, é uma das pioneiras aí de busca corporativa no Brasil. A gente possui pessoal todo, pessoal certificado, tanto com o Google Search Appliance, agora a gente também tem certificado com a Elastic Search. E a gente tem uma experiência grande, assim, com órgãos governamentais, principalmente o poder judiciário. A gente trabalha aí com projetos de busca pro judiciário e também a gente tem clientes com e-commerce, né? Que é o nosso foco aqui. A gente tem experiência também com a busca no e-commerce e integração com outras aplicações, tudo com busca, né? A Elastic, tá? A Elastic, ela foi fundada em 2012. Ela é uma empresa um pouco mais recente. Ela é uma empresa que nasceu em Amsterdã, mas o projeto Elastic Search surgiu em 2010, né? E a empresa se originou um pouco depois, né? Ela mantém os projetos do Kibana também, que é uma das aplicações que eu vou falar depois. Ela mantém o Logstash, Beats, Marvel e também os produtos do Shield, o Graph, que são outros produtos, estão todos dentro, tá tudo, eu vou falar ali na parte das aplicações, tá? E ela também mantém as subscrições, onde o que que seriam as subscrições? Ela delega lá profissionais da própria Elastic, pra auxiliar nos projetos do cliente que possui lá a subscrição, né? E também dá suporte e auxiliar na manutenção dos produtos e tudo que é desenvolvido ali com o Elastic Search. Como a gente pode ver, ela tem uma comunidade bem ativa, então o pessoal é bem ativo, o Elastic Search é um produto open source, então é aberto, tem muita gente que faz muita coisa legal com o Elastic Search, a gente vai ver depois. Tem mais de 1.500 clientes globais de subscrição e está sendo bastante usado. Depois eu vou mostrar um gráfico que mostra a curva até chegar a esses 50 milhões, então é bem legal a curva que faz o gráfico até chegar nos 50 milhões de downloads do produto. Então, por que é Elastic? Falando da empresa. A empresa, então, na página sobre a empresa, ela destaca esses tópicos aqui que eu coloquei no slide, né? Onde cita lá os dados, a importância dos dados, o produto trabalha com dados, foca em dados, análise de dados, trazer os dados, fazer a busca, trazer a informação lá que está dentro desses dados, versatilidade. O que é distribuído? O que é esse distribuído? Eu vou falar um pouco depois também. A parte da comunidade também é importante por ser um produto que nasceu da comunidade, né? O projeto nasceu código aberto e foi evoluindo, então tem esses tópicos que são bem valorizados pela empresa. Foco no usuário, empaixão no que se faz. Então, o que é o Elasticsearch? O Elasticsearch é uma plataforma de armazenamento de dados, que ela possui um motor de busca e análise e é de código aberto. Ele é construído em cima da biblioteca, aquela parte do SIM, tá? Que é uma biblioteca de alta performance para busca textual. Cheia de funcionalidade, tem mais isso. O Elasticsearch é projetado para ter uma escalabilidade horizontal. Ou seja, ele é diferente da vertical, onde você adiciona mais recursos de hardware, como processador, memória, para o servidor. Para aumentar a capacidade computacional lá do teu sistema. Então, vamos dizer que tu tem poucos usuários e a tua loja lá aumentou muito o número de usuários. Tu precisa dar conta disso. Então, tu faria dessa forma, seguindo a abordagem vertical, né? Tu daria mais processador, mais memória. Seguiria essa abordagem. Já na escalabilidade horizontal, que é onde que o Elasticsearch entra nesse conceito, né? Consiste em adicionar mais capacidade no sistema distribuído, né? É um sistema distribuído de várias máquinas, com uma nova máquina no cluster, né? Então, tu vai ter... vamos dizer que tu vai começar com uma máquina, aí precisa de mais recursos. Vai colocar mais uma máquina, mais outra máquina e assim vai crescendo. Então, essa é a forma que ele escala, né? Ele possui um fácil gerenciamento. O pessoal que conhece, sabe, é um gerenciamento bem fácil. E ele é uma API, então, Application Programming Interface. É a forma que as aplicações vão se comunicar, né? Permite uma integração com outros sistemas, né? Então, é muito fácil de você fazer o Elasticsearch e conversar com os outros sistemas, né? Mas os plugins que podem ser instalados e dão uma possibilidade de visualizar os dados, gerenciar de uma forma mais simples, dentre outras vantagens, né? Então, resumindo em alguns tópicos, isso é o Elasticsearch. Aqui, então, o gráfico que eu citei antes, tá? A gente vê ali desde outubro de 2012, ali, nos primórdios do projeto, a quantidade de downloads, né? E a gente vê esse salto que aconteceu ali em 2015. Então, esse gráfico que o pessoal da Elasticsearch enviou para a gente é bem interessante ver o quão grande vem sendo a adoção do produto. Então, resumindo, tá? Guardar, buscar, analisar. Tudo isso a gente consegue fazer com o Elasticsearch. Ele é projetado, então, para funcionar em ambiente distribuído, como eu falei, ser escalável, ter alta performance. Eu vou bater bastante nessa tecla, assim, porque vai fixar bem. É de fácil integração, né? Com outros sistemas, como eu falei também, repetindo. Ele faz uma comunicação via JSON. O dado que trafega entre... Que é armazenado nele e também ele entrega em JSON. Então, você vai poder customizar de várias formas esse dado. E ele tem algumas... Ah, é importante eu falar, Gilmar. Essas perguntas, daí, vocês vão mandando. A gente vai anotando e assim que... Algumas eu respondo agora e outras eu respondo depois. Ok? Beleza. Tem um outro colega meu que está anotando as perguntas. Aí, a gente responde todas elas depois. Ele tem clientes para várias linguagens, tá? Especificamente 19. As principais linguagens de e-commerce que são utilizadas... A gente tem as bibliotecas para a gente fazer... Trabalhar com o desenvolvimento. Então, a linguagem que você utiliza no seu... Na sua plataforma. Você pode utilizar para fazer essa integração. Então, muita coisa que tem na API vai estar mais simplificada ainda... Nos clientes, né? De cada linguagem de programação. Tá? E aqui, a gente tem, então... Algumas empresas que elas utilizam... O Elasticsearch dividido por setor onde elas atuam. A gente pode ver que são algumas... São empresas que elas têm alguma relevância na área onde elas atuam, né? Aqui, então, eu tenho... Dos cases que estão aqui... Eu vou falar de três cases. Um da FICO. Que é ali o de finanças. E mais dois cases. Esses não estão aqui os logos dessas empresas. Mas é o case da eBay. E o case da Commerce Tools. Que é a empresa que... É uma empresa que usa... Tudo ela coloca no Elastic. Tá? Então, a base de dados deles é em Elastic. Então, agora eu vou apresentar algumas funcionalidades agregadas à busca. Que eu considero elas essenciais. Que elas são elas... Os filtros. A função de autocompletar. Sugestão. Tem a diferença entre o que é uma sugestão de busca. E um autocompletar. Tá? E também a busca com a utilização da geolocalização. Que é muito útil. Principalmente quando a gente tem essa... Essa questão do Omni Channel, né? E também a ordenação dos resultados de busca. Que a gente... O pessoal no e-commerce precisa de bastante flexibilidade de ordenação conforme as regras que são... As regras do... As regras, né? Então, aqui, primeiro... Filtros e agregações. Após uma... Existem dois tipos de filtros que dá para ser feito. Que é o pré-busca. Onde você não vai utilizar um termo de busca. Você vai buscar somente por filtros. Que pode ser utilizado para você separar as suas categorias. Categorias do teu site. Masculino e feminino. Então, você vai já definir ali na busca masculino. Então, ele vai trazer só o que é produto masculino. E assim você pode dividir as categorias, né? E também existem os filtros que são utilizados pós-busca. Ou seja, você faz uma busca. Essa busca lhe retorna os produtos conforme a relevância, por exemplo. Ou ordenação. Depende de como você especificou lá. Como você especificou na tua regra de negócio. Lá na consulta. E a gente vai ter ali vários campos. O produto vai ter vários campos, né? Então, o produto vai ter o campo de preço. Qual coleção ele pertence. O tamanho. A cor. Então, com esses metadados, campos, atributos. Tem várias formas de definir. Tem várias formas conceituais de dizer o que são esses atributos. No Elastic, a gente chama de campos. No Google Search Appliance, por exemplo, são os metadados. No Elastic Search. Então, você vai dizer lá. Depois da busca, eu quero só a cor verde. E assim você vai refinando a sua busca. E chegando no resultado. Com os filtros. Através dos filtros. Isso tudo a gente faz com o Elastic Search. Outra função que é essencial é a função de autocompletar e sugestão. Qual é a diferença de autocompletar e sugestões? Sugestões, elas são as sugestões como a gente faz a busca no Google. A gente está fazendo uma busca. O Google vai sugerir alguns termos de busca baseado no histórico de busca. Que ele já teve em algum tempo. Conforme a relevância. E o autocompletar, ele vai autocompletar, como o próprio nome diz, com base nos termos. Então, a gente pode ver ali que os dois primeiros itens ali, eles são sugestões. E os itens de baixo, eles estão autocompletando. Essa é uma outra funcionalidade bem importante e essencial para ajudar o usuário a localizar o que ele quer. Porque vai dando informação para ele ver as opções e também analisar o histórico do que o pessoal está buscando. E a busca de produtos utilizando a geolocalização. O que seria essa busca de produtos utilizando a geolocalização? O Elasticsearch possui uma... Na API dele, você pode fazer uma consulta onde a geolocalização do teu usuário vai contextualizar na busca. Então, isso pode ser usado de várias formas. Então, por exemplo, no caso do Omnichannel, o usuário vai fazer a busca e ele pode contextualizar com a região que o usuário está. E conforme for, ele pode estar contextualizado com a loja física daquela região, por exemplo. E assim, a gente tem várias outras opções. A questão é que, conforme regras de negócio, você consegue trabalhar isso com a geolocalização baseado lá na localização do usuário que fez a busca. Essas, então, são algumas funcionalidades que são bem essenciais para ter uma busca efetiva no seu portal. Então, aplicabilidade no e-commerce. Os filtros autocompletar no portal e essas outras funcionalidades que eu citei antes. E ainda você pode utilizar o Elasticsearch para análise. Não é só a busca. Assim como ele pode ser utilizado para fazer a busca, ele pode ser utilizado para fazer a análise dos dados que estão lá dentro do Elasticsearch. Então, você pode fazer a análise do tráfico de rede, da estabilidade da plataforma como um todo. Você pode desenvolver uma solução para detectar fraudes. Até um dos cases que eu vou falar ali depois, o pessoal utiliza para a detecção de fraudes. E ele ainda possui essa aplicação, não é o Elasticsearch, mas essa aplicação, o Kibana, que está dentro do ecossistema, que é mantigo pela Elasticsearch. Ela te permite visualizar todos esses dados de uma maneira muito intuitiva. E isso eu vou falar depois. Então, ele pode permitir você fazer consultas, que se você não tivesse a ferramenta, essas consultas iriam ser um pouco complexas, em alguns casos, de uma maneira extremamente interativa, simples de fazer e com muitos recursos. E outras aplicabilidades, como pode descobrir, e também aplicabilidades que com certeza existem, que não citei aqui, por se tratar de uma tecnologia aberta. Então, as aplicações. Na sessão aqui, referente às aplicações, eu vou falar sobre as aplicações da Elasticsearch, que fazem parte do ecossistema, como eu falei. O Kibana, para visualização de dados. Graph Search, que é utilizado para descobrir, explorar os relacionamentos que estão nos dados através de grafos. Shield, para segurança. Watcher, para alerta e notificações. Logstash, que é uma ferramenta que traz dados, diferentes fontes de dados, para dentro do Elasticsearch. Também pode servir como uma ferramenta de ETL, do pessoal que não é de TI. ETL é Extract, Transforming, Load. Extrair os dados, transformar e carregar. Bits, que é uma outra aplicação que é para coleta de dados, e ela tem a vantagem de ser um pouco mais leve que o Logstash. Então, ela possibilita você trazer dados de lugares que talvez ficaria complicado de trazer com o Logstash. E, por fim, a gente tem o Marvel para monitoramento. Monitoramento de cluster. E a gente vai ver ali. Na sequência, então, vamos falar do Kibana. O Kibana, então, ele fornece ao usuário, como eu falei, uma interface bem intuitiva. Ele permite tu visualizar e analisar os dados que estão no Elasticsearch. E essas análises, como eu falei, elas são altamente customizáveis. Elas abstraem consultas complexas. Se você for criar a consulta diretamente na PIA, ela vai ser um pouco mais, bem mais complexa do que utilizando o Kibana. Então, e além disso, é possível, depois de você criar as visualizações, você pode criar uma dashboard inteira. Após você criar essa visualização, você ainda pode compartilhá-la. É possível compartilhar. Tem um botãozinho bem no cantinho ali da interface do Kibana que vai te permitir compartilhar. Ou exportar aquele dado de uma forma que ele vai poder ser embarcado no teu website. Ele vai gerar aquele gráfico para ser embarcado. E ele vai sendo atualizado. Por exemplo, eu quero que o dado seja atualizado de 5 em 5 segundos sendo exibido na minha plataforma. Ele vai poder ser feito isso. Então, essas algumas das vantagens. Aqui a gente tem uma tela de exemplo do... A imagem está quebrada. Aqui está normal. Está igual. A apresentação não está aparecendo. Tem mais alguém que não está aparecendo a imagem? Bom, igual depois vai ser compartilhado a apresentação. Então, vamos continuando. Aqui, então, a gente tem uma dashboard criada. Então, a gente tem a parte de mapas ali. Porque é possível fazer alguma visualização com geolocalização. E algumas das opções. Mais para frente, existe uma demonstração. Um link que eu vou passar, que é a do Bits. Que nessa demonstração, é uma demonstração que mostra, que você vai ver lá o Kibana. E ele com algumas visualizações dos dados que o Bits entregou. Então, isso dá para visualizar melhor como é o Kibana. Seguindo, então, vou falar um pouco do Graph Search. O Graph Search, ele é um plugin para o Elastic. Que ele te auxilia a descobrir e explorar os relacionamentos que estão nos dados. Ele utiliza de grafos para fazer essa análise. A gente pode usar isso para diversas coisas diferentes. Por exemplo, detecção de fraudes. Recomendações, por exemplo. Baseado em uma compra. Qual é a maior probabilidade do cliente comprar um... Qual é o produto que vai ter a maior probabilidade se eu oferecer esse produto. Baseado nos dados que estão lá dentro do Elastic. Porque existe toda uma análise estatística que é feita quando você vai indexar os dados. Quando você possui o Graph Search dentro do Elastic, por exemplo. E para identificação de relacionamentos também. Por exemplo, com quais SPs externos que a minha rede está conversando. Com isso eu posso tanto trabalhar com segurança, quanto com a estratégia de venda, por exemplo. E isso tudo aliado a um outro plugin, que é o plugin do Kibana. Que ele te permite, esse no caso, essa imagem que eu tenho aqui na apresentação. Ela é o plugin do Kibana. O que esse plugin faz? Ele te permite explorar esses grafos e navegar nesses dados. E assim, de uma maneira gráfica, você consegue visualizar esses relacionamentos. Então, esse plugin do Kibana é bem interessante também. E claro, essa integração pode ser feita, de exploração, pode ser feita através das aplicações. Então, ele tem uma API, outra aplicação que pode conversar com o Elastic e verificar esses relacionamentos e fazer isso. Partindo, então, para o próximo, o Shield. O Shield, então, traz a segurança para o Elasticsearch. O Elasticsearch, por padrão, ele não tem segurança. Então, o Shield traz essa segurança para o Elasticsearch. Com ele que é possível, você tem criptografia nos seus dados. Você vai ter acesso por usuário e senha, como está aqui. Controle por tipos de usuários. Então, você vai ter uma autorização dentro dos seus dados. Certos usuários podem ver certos dados. Não é liberado para todos os usuários. Depende de conforme for o tipo de usuário. Filtro de IP, auditoria. Tem login e gerenciamento de sessões através do Kibana também. Para ter essa... Mais uma vez, o Kibana aí. Para ter esse visual. E a grande jogada é que você simplifica a sua arquitetura com uma proteção integrada. Então, você não vai precisar se preocupar com algo externo. Ou seja, não vai alterar a sua performance que você tem, por exemplo, com o Elasticsearch. Porque o Shield foi feito para trabalhar dentro do Elastic. De uma forma integrada pela Elastic. Então, é uma... Por isso, esse simplifica sua arquitetura com a proteção integrada. E, por fim, ele possui essa segurança de nível de documentos e campos. Tudo que vai para dentro do Elastic, a gente trata como um documento. Um produto vai ser um documento. No caso, um usuário vai ser um documento. Tudo que vai para dentro é um documento, por exemplo. E os atributos desse documento são os campos. Por exemplo, no produto, o preço, a cor, a categoria. São todos os campos do Elastic. E essa segurança de nível, no caso, o usuário vai poder ver o documento. E você pode configurar essa segurança ao nível que o seu usuário pode ver o documento. Mas, em alguns campos, dependendo do tipo de usuário que ele é, ele não vai poder visualizar. É uma vantagem do Shield. E ele está, como eu disse ali na auditoria, ele está de acordo com os padrões ISO, por exemplo. Ou políticas internas que você vai ter. A gente tem o Watcher, o Watcher que é a parte de alerta. Por exemplo, um exemplo bom do Watcher. Ele vai... O teu produto acabou, o cliente colocou lá. Avisem-me quando chegar. O Watcher vai poder fazer esse trabalho de quando chegar o produto e estiver indexado lá no Elastic. Ele vai, de uma forma que você pode personalizar, ele vai avisar o seu cliente que o produto chegou, por exemplo. Então, essa é uma aplicabilidade, por exemplo, do Watcher. E Logstash. Logstash, então, como eu falei, faz essa parte de ETL. Ele é dividido, conceitualmente, em três partes. Que seria input, que são os dados que entram. Filters, que é a parte onde você vai tratar esses dados. Vai trabalhar para ele entregar esses dados da forma que você necessita. Você vai configurar isso. E o output, que é para onde ele vai enviar esses dados. A gente vê ali, aquela Tor ali, com aquelas flechinhas. Então, antigamente, o mascote do Logstash era esse carinha aí. Então, esses dados podem vir de muitas fontes de dados diferentes. Por exemplo, pode vir de um web service. Pode vir de uma planilha. Pode vir de um banco de dados. Pode vir do Twitter, do Facebook, de qualquer rede social. E a gente vai tratar esses dados. Por exemplo, você trouxe dados do Facebook. Você quer só alguns dados que são relevantes para você. Então, esses dados vêm por um input de um plugin do Facebook para ele. Ele já tem mais de 200 plugins. E você pode fazer os seus plugins também. Ele vai trazer esses dados. Você vai, com as transformações, vai filtrar quais dados você quer. E vai mandar, por exemplo, para o Elastic, que é o padrão. Por padrão, ele vai mandar para o Elastic. Mas, isso não impede que você mande para outros locais. E ele pode mandar para vários locais ao mesmo tempo. Por exemplo, ele pode mandar ao mesmo tempo para o Elastic. Elastic e como ele pode mandar para outros locais, como a gente vê nas flashes ali. Então, por exemplo, você consulta lá o web service de tempo em tempo. E você quer trazer esses dados para dentro da tua infraestrutura. O Logstash vai poder fazer esse trabalho. Então, aí a gente tem algumas vantagens. Então, analisa, transforme em limpo. E a outra aplicação para ingestion, ingestão de documentos. É o Bits. A grande diferença do Bits e do Logstash é que o Bits é mais para coletar e transportar. Ele não tem esse ETL, vamos dizer assim. E ele é uma aplicação com o foco de chegar em lugares onde você tem menos recurso computacional para processar essa aplicação. Então, você carrega os seus dados até o Elasticsearch com o Bits. Então, a gente tem o FileBit, que é utilizado para analisar arquivos de log em tempo real. Então, os logs de qualquer sistema podem ser transportados por o Elasticsearch através do Bits, através do FileBit. MetricBit, que serve para obter métricas do servidor Apache, por exemplo, Redis, entre outros. Então, você vai pegar as métricas e vai alimentar o Elasticsearch. PacketBit, que é para análise de dados da rede, das aplicações. Esse link que está na apresentação, então, é o link para a demonstração da visualização no Kibana dos dados que o PacketBit envia para o Elasticsearch. Então, é bem interessante. A gente consegue ver uma dashboard do Kibana. É bem legal ver essa demonstração. E, continuando, a gente tem WinLogBit, que é para logs de eventos que aconteçam no Windows. Por exemplo, eu consigo fazer, colocando WinLogBit em toda a infraestrutura de todas as minhas máquinas Windows, eu consigo ver todos os eventos que estão acontecendo em todas as máquinas, por exemplo. E o TopBit, que serve para você coletar dados de recurso, quanto de memória está sendo utilizado, processador, disco, todos esses dados eu vou conseguir coletar através do TopBit. E, por fim, mas não menos importante, é muito importante, o LibBit, que é o framework que, vamos dizer que nenhum desses, dessas opções vai te, ela resolve o teu problema, por exemplo. Você pode pegar e implementar o seu próprio bit. Você pode criar a sua própria implementação através da biblioteca que é utilizada para criar o FileBit, o MetricBit e todos os outros. Para a parte de aplicações ainda, a gente tem também o Marvel, que dá várias informações sobre a saúde do teu cluster, ou o nó de elástico, se você só tem um nó de elástico, que é dividido por nós. E com ele é possível identificar como e quando pode ser a melhor situação, o tempo para aumentar a escala do teu cluster, por exemplo. Você vai ver que o teu cluster está com uma carga muito grande, você precisa aumentar ele, por exemplo. Então, todos esses dados históricos de como que está a saúde, a utilização e com métricas do teu cluster, é possível ver com o Marvel. Bom, isso finaliza então as aplicações, as sete aplicações principais do ecossistema do Elasticsearch. Então, busca de produtos no e-commerce. A gente vê que é de extrema importância, já que cada vez mais o usuário passa menos tempo procurando o produto dentro da loja, às vezes. Principalmente os usuários mobile, que às vezes tem certas limitações, dependendo do local onde eles estão, que eles precisam daqueles dados rápidos, de uma forma ágil. A vantagem de ligar clientes com o produto que eles desejam. Então, a gente tem vários recursos que ajudam nesse caminho, de fazer o usuário chegar até aquele produto. São várias funcionalidades para auxiliarem nesse caminho. A importância da velocidade em menos de um segundo, de resposta em menos de um segundo. Então, a gente desde que começou a trabalhar com o Google, lá atrás a gente sempre ressalta isso. E com o Elasticsearch também. A importância de entregar uma resposta em menos de um segundo, para o usuário ter uma melhor experiência possível. A questão de relevância, que também é de extrema importância. A gente conhece, o Google já ensinou isso para a gente há muito tempo. Então, a questão da relevância. Possibilidade de ajustes para melhorar a relevância de produtos conforme as características. Então, em certos momentos, por exemplo, a característica que importa mais para um produto é o preço. Então, você vai poder fazer ajustes que aquele usuário, a relevância, o que vai ser mais importante, vai dar mais relevância é o preço. Ou é outra característica dos seus produtos. Isso é possível de você trabalhar no Elasticsearch. E também, a questão de ter a flexibilidade do teu usuário trabalhar com os teus dados, na parte de ordenação dos teus resultados. Então, conforme os atributos dos produtos, ele vai ter essa possibilidade. Então, como é que eu faço a integração do Elasticsearch com o meu e-commerce? Isso vai depender da plataforma que você utiliza. A maior parte das plataformas utilizadas já possui plugins que podem ser instalados. Onde é possível utilizar o Elasticsearch na nuvem ou onde você estiver o seu servidor. Não necessariamente precisa estar na nuvem. Esses plugins que podem ser instalados, eles te possibilitam trabalhar tanto com a parte da indexação, quanto com a parte da consulta, da busca. Então, outra possibilidade, se você precisa de algo mais personalizado, tem as bibliotecas, tem o Logstash para fazer a parte de indexação e a API para a consulta. Logo, logo a gente responde as perguntas, tá pessoal? Mas podem ir colocando as perguntas que a gente vai responder. Então, a busca no e-commerce, funcionalidades e vantagens, tá? Aqui eu estou citando, então, principais vantagens e algumas funcionalidades. Simplicidade na construção dos filtros e agregações. Agregações do Elastic, né? Tempo de resposta muito rápido, mesmo que em grandes volumes de dados. Isso é bem importante, porque o que acontece? Dependendo do sistema, o sistema começa de um tamanho, ele vai crescendo e crescendo. Quando ele está grande, ele não tem o mesmo tempo de resposta. Isso não ocorre com o Elastic. O Elastic, como ele foi feito para isso, ele vai crescer e ele vai continuar te entregando esses dados, aqueles menos de um segundo. Às vezes, por exemplo, no caso, num dos cases que eu vou falar ali, a média de consulta em 500 milissegundos. Então, ele, mesmo crescendo, tem esse tempo de resposta rápido. Facilidade de manutenção, que é bem fácil. A simplicidade de aplicar novas funcionalidades. Por exemplo, o produto vai ganhando novas funcionalidades. Ele é um produto que você consegue ir agregando novas funcionalidades. A busca com geolocalização, né? Que te permite contextualizar com o local onde o usuário está, né? Isso é bem importante. Facilidade para analisar os dados, né? Porque o Kibana traz isso, né? A gente vê que é possível. E o autocompletar, que é uma dessas ferramentas que ajuda nesse caminho de fazer o cliente localizar lá o que ele está procurando. Então, algumas das vantagens. Aqui, então, a divisão por clientes que utilizam, dividindo não por segmentos onde eles atuam, mas pelo que eles utilizam. Então, a busca para log, para análise de segurança, para fazer análise, então, a gente vê que tem bastante gente utilizando. E aqui tem um exemplo, tá? Com a plataforma do Magento. Eu parei o Magento por conta de ser bastante difundido, né? Bastante utilizado. Então, alguns pontos importantes, é bom sempre relembrar, né? A maior parte das plataformas mais conhecidas, elas já possuem plugins para utilizar o Elasticsearch, como eu falei. Tanto para indexar os dados, quanto para consultar e utilizar a funcionalidade. As bibliotecas em 19 linguagens, para fazer essa integração, quando é necessário algo mais personalizado, né? O Elasticsearch é um API RESTful, então, ele funciona lá através do HTTP, feito para integrar com outros sistemas. Logstash para indexação, né? Aqui embaixo, ele tem um exemplinho. E, finalmente, a gente chega, então, nos cases, tá? Os cases são três cases que eu separei, que são o eBay. Então, o desafio era entregar melhor experiência de e-commerce, ligando os compradores aos vendedores, tá? E eles utilizaram, então, o Elasticsearch para fazer a busca deles. E também eles usam para outras coisas também, né? Não é só para a busca. E eles conseguiram essas vantagens, melhor experiência de uso dos clientes, escalabilidade, velocidade de pesquisa e o grau de relevância. E outras qualidades que foram citadas pela equipe do eBay, que foi decisivo, por exemplo, para fazer a escolha pelo Elasticsearch, tá? O Elasticsearch, ele é uma ferramenta que ele indexa o conteúdo de uma forma muito rápido. Ele indexa em menos de um segundo um dado. Então, isso eles chamam, o pessoal chama de quase em tempo real, o tempo de indexação, né? Porque é em menos de um segundo. E o eBay, ele precisa dessa agilidade, porque são muitos cadastros de muita gente e precisa estar disponível isso na plataforma inteira. Que é uma plataforma global, muito... é uma plataforma grande, né? Então, isso é uma das principais qualidades que a gente tem, que o pessoal ressalta lá, né? Então, isso o Elasticsearch trouxe para eles. E também eles usam bastante o ERK, que a gente diz, né? Que é o LK, a abreviação ali do Elasticsearch, Logstash e Kibana. Então, eles usam muito esse conjunto das três aplicações para fazer a análise dos logs das aplicações que eles têm, né? Então, com base nessa análise, eles tomam decisões lá de o que eles vão fazer com as aplicações, tá? Isso, então, o eBay. O caso da... o case da FICO, empresa aí com muito tempo de experiência com análise de dados, né? Tipo, desde os anos 50, se não me engano. Então, é uma empresa que utiliza o Elasticsearch na plataforma, que é utilizado para fazer a análise de risco, né? De arquitetura de fraude e análise de dados. São uma empresa especializada, né? No setor. E eles usam também o LK, como eu falei, do eBay, eles também usam o LK. O... 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 o que... E pra finalizar, tá? A gente tem o case da... Commerce Tools, tá? A case da Commerce Tools é bem interessante, porque eu diria que é o case que eles mais utilizam o Elasticsearch, né? Eles utilizam como a base dos dados para a plataforma Sphear.io, que eles têm a plataforma Sphear, que é uma plataforma de e-commerce, né? Que... Eles têm mais um... aproximadamente, tá? Umas 300 empresas que utilizam a plataforma, então umas 300 lojas, né? As lojas, elas têm entre 3 mil e 5 mil produtos por loja. Só que algumas lojas, elas têm mais produtos, como a gente tá vendo ali no desafio, mais de 100 mil produtos. Então, essa plataforma, ela utiliza o Elasticsearch para fazer a busca, também para fazer a base de dados, como eu falei, né? Os clientes vão cadastrar e eles têm essa... eles gostam de ressaltar bastante essa... Então, a questão de como a plataforma se mantém no ar, né? Dá muito pouco downtime, né? Da plataforma que eles têm, né? Então, os benefícios, como a gente pode ver ali... Busca de alta performance em mais de 100 mil produtos, como eu falei ali antes dele escalar, ter uma quantidade grande de dados e conseguir... Conseguir entregar esses dados em uma velocidade rápida e produtos com mais de 30 atributos. Então, tem bastante conteúdo em cada produto, por exemplo. E eles usam busca avançada, com filtros, faces, resultados... e tem resultados precisos. Enfim, eu acho que para não me estender, já que a gente está quase acabando o tempo. Esse é o último case, tá? E... Obrigado aí, pessoal. Acho que a gente já pode ir para as perguntas. Talvez algumas perguntas a gente não consiga responder agora... Mas a gente vai anotar e pode conversar aí com vocês. Pode ser? Aqui, por último, a gente tem os contatos da Storage, tá? Então, é só mandar um e-mail. A gente tem o 0800 também, o pessoal pode ligar. E... Acredito que é isso aí. Agora eu acho que... Agora eu fico aqui para responder as perguntas. Beleza? Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Aqui. Bom... Obrigado. Obrigado. Obrigado.